Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Eu sou o professor Rodrigo Dias Rosa e o Papo DR nós tivemos um problema de conexão aqui, caiu, então vou chamar novamente aqui a Sandra que houve um problema de conexão que estávamos justamente conversando um pouco sobre quem é a Sandra aí pra gente no nosso Papo DR. Sandra que está voltando conosco. Agora, agora sim Sandra, nós tivemos um problema de conexão. Foi, eu não sei se foi o meu ou se foi o seu, não sei. Deve ter sido, mas assim, o que importa é que a gente voltou aqui, então não se preocupa não, ainda bem que estávamos no início, então grande abraço ao pessoal, bom que o pessoal voltou aí, é um grande abraço ao pessoal voltando aí a nossa live, certo? Então, pra quem está chegando aqui conosco agora, sabe que o nosso Papo DR é um programa que acontece quinzenalmente e sempre às 20h38 e hoje não poderia deixar de chamar a Sandra que está aqui conosco, minha conterrânea como eu tinha dito no início. E esse programa, estamos iniciando em 2022, essa temporada justamente contigo, né Sandra? Então fala aí conosco. Quem é a Sandra, né? Pode, foi assim que a Sandra estava começando, então fala aí conosco. Primeira coisa, vamos estabelecer uma regra aqui, tá? Nada de senhora. Senhora está no certo. Já me chamou a atenção hoje, mas não sei quantas vezes, né Sandra? É a força do hábito, né? Então, vai ser você mesmo, não se preocupe não. Tá, deixa eu dizer, Sandra, quem é Sandra? Eu sou mãe, esposa, amiga, irmã, sou avó, que eu acho que esse foi o título mais gratificante que eu já ganhei na minha vida, né? Esse é amor. Então, assim, apesar de, eu sempre deixo isso claro, que apesar de eu não ser sergipana, sou cearense, né? Mas moro aqui já há muitos anos, então me considero um pouco sergipana, né? Eu acho que até mais do que propriamente cearense, né? Então, eu levo isso pra mim como se eu estivesse sempre representando o estado de Sergipe. Então, sou contadora, né? As pessoas me perguntam como foi que eu escolhi a contabilidade. Na verdade, a contabilidade me escolheu e, graças a Deus, eu me identifiquei muito e adoro o que eu faço, né? Adoro ser contadora mesmo. Então, assim, como você mesmo falou, eu hoje estou assumindo a Fundação Brasileira de Contabilidade, né? Hoje estou como presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade e uma honra imensa estar nessa função representando o estado de Sergipe, né? Então, eu acho que é bom pra mim, muito bom pelo estado ter uma pessoa do estado representando nacionalmente a Fundação Brasileira. E uma, vou dizer sergipana, né? Porque eu acho que eu estou aqui há tantos anos que eu me considero. Então, eu tenho que dizer que estou aqui representando, sim, o estado do Sergipe, né? Dia Rosa. E quando você fala como é que nós nos conhecemos, eu acho que foi uma coisa... Eu já tinha ouvido muito falar de você, né? Bem, claro. E hoje nós temos uma parceria gigante com a Fundação Brasileira de Contabilidade, onde a gente possa trazer todo o teu conhecimento para esse Brasil inteiro, né? E você tem feito isso brilhantemente. Não só aqui com o Papo DR, mas com os seus conhecimentos, com esse seu jeito de dividir um pouco do teu conhecimento com a classe contábil. Realmente, você está de parabéns e muito pertinente o nosso assunto hoje aqui, vindo de você, né? Que vem fazendo esse papel tão brilhante. É bem interessante, assim... Eu fico até muito emocionado, né? Vou dizer você, né? Quando você fala isso mesmo, né? Porque, assim, foi bem interessante que a primeira vez que a gente teve contato foi justamente para falar sobre a educação continuada, né? Então, justamente, que era uma live, foi uma live que nós fizemos, eu, a senhora e o... E você, né? Eu, você... Eu sempre vou tentar lembrar aqui. Fala você, fala você. Eu, você e o Aécio, né? Que hoje o Aécio também está como presidente da Fundação do CFC, né? Do Conselho Federal de Contabilidade. Então, eu tive a honra de a gente fazer um trio, né? A gente foi nós três, né? Justamente falando sobre a educação profissional continuada. E quem sabe, né? A gente sabe muito bem que há muito tempo, sempre, eu tive... Eu sou contador, né? Mas, na veia, sempre também traz essa questão de disseminar, né? Educação para todos. Porque eu sou muito defensor de que a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo, né? Então, nós temos várias falas justamente nesse sentido. E eu digo sempre o seguinte, que a nossa profissão, ela tem um monte de leque, né? Então, a gente pode ser consultor, pode ser contador, pode ser perito. Tem tanto, tanto, tanto segmento, né? Que muitas vezes a gente até fica perdido, assim, né? O que é que eu vou ser realmente, né? O que é que eu vou, tal? E é bem interessante isso, né? Para a gente. E, assim, nesse sentido que a gente começa a trazer no nosso dia a dia, diante esse tempo que você sempre esteve na profissão, Eu vou ficar sempre pensando duas vezes quando for falar, né? Você, né? Está na profissão. Tem como compartilhar para a gente, assim, qual foi o maior desafio profissional que você teve nesse momento até hoje? Rapaz, o dia 11, eu vim... Eu tinha um escritório de contabilidade E o maior desafio foi no início mesmo da minha profissão, né? Quando eu tive que assumir como controller uma rede de hotelaria que eu trabalhava E eu nunca tinha ouvido falar de hotel, né? Nunca tinha visto, né? Então, assim... E trabalhar com lucro real. Então, para mim, eu sempre... A gente, no escritório de contabilidade, a gente sempre trabalha com simples, com lucro presumido. Pouco a gente trabalha com empresa de lucro real, né? Então, pelo menos lá atrás, era assim, mas muito bem lá atrás. E veio essa proposta de eu assumir um hotel aqui no estado de Sergipe, numa rede nacional. E eu... E era para fazer o lucro real. Nossa, eu disse, não, eu não vou dar conta, gente. Meu Deus do céu, né? Eu só tenho o conhecimento. Eu não tenho a prática. E foi aí que eu me dediquei, né? E dei tudo de mim. Eu sabia que eu podia, porque eu tinha um conhecimento que você precisa ter o conhecimento e a vontade de aprender. Graças a Deus, sempre na minha vida, teve gente que tinha disponibilidade para me ensinar. e eu tinha vontade de aprender, né? E foi aí que eu me especializei na área de hotelaria, né? Hoje eu posso dizer que eu tenho uma expertise na parte de controladoria no segmento de hotelaria, que foi um aprendizado que eu nunca imaginava que ia surgir do nada e surgiu. Larguei o escritório, fui para esse segmento e aprendi. E hoje eu defendo o lucro real, assim, com muita garra, que eu acho que todas as empresas deveriam fazer isso. Eu sei que não é fácil fazer lucro real, mas eu acho que é o mais real, né? O nome já diz. Então, assim, esse foi um grande desafio para mim, né? E eu era muito mais jovem, né? Então, assim, e é pegar isso e aprender. Mas eu acho que tudo que a gente se dedica, a gente bota isso como determinação, como foco, as coisas se tornam mais simples e mais fáceis quando a gente tem foco, quando a gente tem determinação. Então, esse foi um dos maiores desafios de entrar num segmento que eu não conhecia e ir diretamente para o lucro real. Isso, para mim, foi uma coisa que me marcou bastante. É bem interessante isso, né? Que a Sandra comentou conosco. Eu lembro muito de alguns momentos. É porque, assim, toda vez que eu estou no Papo DR e o pessoal vai falando, aí eu vou lembrando alguns flashbacks que foram passando no nosso dia a dia, né? Então, o pessoal que está chegando aí, um grande abraço. A Lana, a Dona Veiga, a Paula, o Wilson, né? Uau Comunicação, o Linde, o Paulo. Sejam todos bem-vindos, certo? Tiago Teles, Vanessa. Então, nós estamos aqui. Isso, Genilton também. E a Lana está até comentando aqui. Infelizmente, as empresas não têm disciplina. Isso mesmo. Daqui a pouco vamos falar sobre isso, viu, Lana? Porque é justamente um problema sério que a gente acaba tendo, né? Porque nessa parte, principalmente, quando a gente trata por lucro real, né? Então, assim, como eu estava falando anteriormente, bem interessante, sabe por quê, Sandra? Quando a gente começa, o pessoal que quiser fazer pergunta, fica à vontade, certo? Que aí eu vou administrando aqui, vou perguntando para a Sandra. Que tudo depende de quanto a gente canaliza, né? E aí eu gosto muito de falar algumas situações assim, tanto a senhora falando, você falando isso, né? Então, eu lembrei muito bastante o seguinte, né? De um momento que eu fui fazer um trabalho lá no Recife, e eu fui fazer um trabalho de consultoria numa empresa, e naquele momento lá, na noite eu fiquei no hotel, né? Porque eu passei o dia todo, fui para o hotel, no outro dia eu voltava, e eu liguei o jornal, e no jornal estava passando notícia lá, o Iriboni falando sobre o simples doméstico, né? Do empregado doméstico, que as pessoas não estavam conseguindo fazer, não estavam fazendo essa situação, não estavam conseguindo mandar. E quem me acompanha sabe que não é minha área de departamento pessoal, né? Então, meu conhecimento de departamento pessoal é aquele que a gente teve na faculdade, que a gente estudou um pouquinho, mas não vou a fundo, né? Mas naquele momento, eu comecei a pensar, peraí, se tem tanta gente com tanta dificuldade assim, conhecimento eu tenho, e tem como a gente adquirir. Eu não tenho tanta habilidade, né? Habilidade, porque eu não executo isso, mas eu posso começar a ter. Agora falta uma coisa, falta eu ter o que é atitude. Tem justamente a colher de chá, que a gente chama, né? C de conhecimento, H de habilidade, A de atitude. E aí, naquele momento, eu liguei para o pessoal daqui, da Dias Rosa, e eu fiz o seguinte, lance para mim um curso de cibre doméstico. E aí, o que foi que eu fiz? Como eu estava lá no hotel, eu peguei naquele momento lá o manual, fui estudando, fui fazendo no avião, quando eu estava vindo, eu liguei o notebook, já estava fazendo os slides, resumindo, gerou para a gente, na Dias Rosa, dois treinamentos e duas palestras com mais de 100 contadores. Então, assim, essa questão, como você mesmo fomentou, né? Ah, eu não sei se eu vou dar conta. Dá, basta canalizar. Então, depende muito. Às vezes, a gente escuta até também dos colegas, assim, ah, meu cliente não faz isso, meu cliente não faz aquilo, ah, eu não consigo desenvolver. Será que você está com um cliente que realmente merece você? Então, são situações que a gente começa justamente a trazer nessas perguntas, né? Então, o Alex está até colocando aqui, a Sandra é uma referência de pessoa e profissional, certo? Entendeu? E é justamente isso que a gente acaba trazendo, né, Sandra? Porque, assim, a gente vai canalizar. Então, com certeza, não foi fácil para ti esse início, né? Não, foi não. Foi bastante difícil, né? Porque é uma empresa que a gente tinha que dar resultado de imediato, você tinha que... Não tinha muito tempo para aprender e olha que era uma empresa que a tecnologia já era mais avançada do que a gente tinha atualmente, né? Mas é tudo aquilo que eu digo que quando você faz o que você gosta, que você tem foco, você tem determinação, as coisas se tornam simples e fáceis mesmo, né? Claro que agora, com o passar, a gente ri, a gente comenta, a gente fala, a gente sabe que no início não é fácil, né? Mas a gente não pode desistir na primeira pancada, na primeira... Eu não sou pessoa de desistir, né? Então, eu, para desistir, é porque realmente chegou no limite, né? Então, eu sempre estou à frente daquilo que eu quero dos meus objetivos, né? Eu acho que é por isso que eu cheguei onde eu cheguei, porque eu não... Diga. Pode falar, pode falar. Não, já concluí. Eu acredito assim, e com certeza passou algumas noites em Claro estudando, não passou não. Muito, muito, claro. A gente... Por isso que eu digo que quando você me pergunta sobre o que a fundação traz aí, é exatamente isso que foi uma das coisas que me motivaram a fundação, por isso que a gente fez dessa parceria junto com você, com o teu escritório, de educação continuada, né? Como você mesmo fala que se estudar com estudo está difícil, imagine sem, né? Eu não vejo outra alternativa da gente crescer através do aprendizado, né? Então, por isso que é um dos focos principais que a fundação investe e esse ano não vai ser diferente, até porque a gente vem com toda a bagagem que a gente adquiriu nesses quatro anos de gestão passada que eu fiz parte, hoje estou como presidente, então hoje a gente vem com coisas muito mais avançadas pelo que nós aprendemos no passado, então a gente vem com várias novidades, tá, Dias Rosa? e você faz parte desses nossos projetos que a gente está fazendo, tem novidade aí para toda a classe contábil e uma das coisas que mais me realiza é eu ver um profissional se qualificando, né? Se transformando, né? Como aí a Alana diz, a educação é transformadora e é mesmo, né? Então a gente não pode parar, né? Ano passado, uma coisa que eu coloquei em prática diagrosa foi leitura, né? Ano passado eu cheguei a ler uns 30 livros no ano, né? Então, assim, é uma coisa que te enriquece. Então não dá para crescer se você não estuda, se você não se dedica, se você não tem foco. Então esse novo profissional aí como o assunto que a gente vem tratando do empresário, eu fico imaginando, sabe, Dias Rosas, como é que você vê hoje o contador? Você ainda consegue ver o contador de trás de uma mesa com uma bancada cheia de relatórios, com a máquina de calcular, preocupado com a legislação, preocupado com a parte fiscal, com a parte financeira? Eu não estou dizendo que a gente não vá dar preocupação, mas eu acho que hoje o profissional da contabilidade ele vem com um novo foco, ele vem com um novo formato, até por conta da tecnologia hoje aí que a gente teve que se adequar às pressas com a pandemia, então assim, eu não vejo mais esse profissional atrás de uma mesa cheia de papel, cheia de DARF para emitir, eu não consigo ver mais esse profissional, eu sei que ainda existe, mas eu acho que a gente se transformou. É isso mesmo, é tanto que até aproveitando aqui o que a Luísa colocou aqui, não, Luís Anselmo na verdade, o Luís Anselmo ele está colocando até o seguinte, a empresa do Simples, muitos empresários acham que as empresas do Simples Nacional, as contas bancárias escondem na verdade, são paraísos fiscais escondidos, e é bem interessante ver Luís, até aproveitando aí, anota quem quiser aí, ó, artigo 1179 do Código Civil, o artigo 1179 do Código Civil diz que toda empresa tem que ter contabilidade, e levantar anualmente o balanço patrimonial e a DRE, então às vezes a gente escuta de alguns profissionais da nossa área até dizendo, não, a empresa está no Simples, não precisa ter contabilidade, não, é assim, certo? e outra coisa também colocada aqui para o Sandra, a gente fica preocupado com muitas questões fiscais, sim, mas a nossa essência é contabilidade, contabilidade é uma ferramenta de gestão, é através da contabilidade que a gente realmente verifica vários dados que podem tomar decisão, então, que são muitas as tarefas que a gente acaba tendo no fiscal, vocês me conhecem muito pelo setor fiscal, então, muitos estão aqui sem os meus treinamentos na parte de Simples Nacional, de ISS e tal, mas é muito importante o que? A contabilidade, então, como vocês conhecem mesmo, como é que eu vou formar o preço de um produto se eu não sei nem o custo dele? Como é que eu vou fazer um preço de um produto se eu não sei minhas despesas variáveis, meus custos variáveis, meus custos fiscais, eu vou achando que estou ganhando e muitas vezes não estou, tem aquela sensação, eu escuto muito, como muitos de vocês sabem que eu sou consultor, e aí eu escuto muito lá no Sebrae o seguinte, o empresário, rapaz, eu vendo, vendo bastante, mas não vejo dinheiro no final do mês, por quê? Porque confunde o princípio da entidade, confunde o caixa, o regime de caixa com o regime de competência, e aí não faz um custo direto, não faz realmente os seus dados, e aí o que acontece, cabe a nós, profissionais, da contabilidade, e também mostrar isso, né, então até uma pergunta que eu ia te fazer, tu já acabou já se introduzindo, mas vou enfatizar aqui, viu Sandra, que é justamente o que, Sandra, nós passamos por um momento bem interessante, esse momento agora de pandemia, estamos passando ainda, eu ainda estou com medo, eu estou saio, mas ainda fico com medo, né, mas assim, porque como eu sou de risco, então o pessoal sabe muito bem que eu fiquei trancado, eu consegui ficar trancado um ano e meio, né, e eu, Martim e Michele, né, a gente trancado num apartamento durante um ano e meio, né, consegui sair, comecei a sair depois de tomar a dose da vacina, mas assim, o que é que eu quero dizer com isso, eu quero dizer o seguinte, esse momento que nós passamos, que é um momento que eu digo assim, na sua opinião, Sandra, foi um divisor de águas para alertar a gente da contabilidade, o quanto é importante se investir e se trabalhar com tecnologia no nosso dia a dia? Eu acho, o Dias Rojas, que não foi, foi fundamental, né, eu acho que nós da área contábil provou mais do que, do que tudo, que nós somos essenciais para a sociedade empresarial, né, nosso papel é fundamental dentro de uma organização, né, então a gente viu que sem um contador, sem um profissional da área, os empresários não conseguiriam sobreviver, a gente sabe que a gente foi tão essencial nesse momento, com tanta mudança de legislação, tanta de normas, tanto, né, acontecendo e nós profissionais estava lá do lado do empresário, e aí eu acho que é aí que é o pulo do gato, né, que eu acho que é aí que eu tenho que mostrar para o empresário o quanto eu sou importante para a sua empresa, e aí é que eu tenho que saber negociar, né, não só emitir DARP, eu sou muito mais do que emissão de DARP, a Receita Federal está chegando a um ponto que daqui a pouco ele não, efetivamente, eles não vão mais precisar desse contador para emitir os DARPs, seus impostos, por quê? Porque a Receita está indo para um segmento que essas informações já vão estar imprimidas, você imprime e já emite o seu DARP, a sua contribuição que você tem que pagar, o seu imposto, mas o que a gente tem, a parte de gestão, isso a Receita Federal nunca vai tirar isso da gente, né, que é o que você falou, o empresário ele não sabe quanto é que o preço do produto dele, ele nem sabe o que que ele, muitos empresários agora na pandemia, quebrou, por que que quebrou? Né, porque ele nunca fez um fluxo de caixa, ele nunca fez um planejamento orçamentário, ele não sabe por quê, porque ele sempre viu o dinheiro entrando, né, entrando, e quando é que a gente sabe que não tem recurso? Em momento de crise, né, se eu não tenho capital de giro para rodar o meu negócio, como é que eu consigo pagar as contas, né, então, eu acho que a pandemia mostrou muito isso, né, que aquele empresário que não tinha um fluxo de caixa, não sabia efetivamente quanto é que o seu produto estava no mercado, né, porque eu boto 100%, 100%, 100% é meu, que eu botei 100% acima, eu tenho um lucro, comprei por 50, vendo por 100, olha aí como é que eu estou lucrando, só que ele esqueceu todos, não é só o valor do produto, o que que está agregado nesse produto, né, nós temos vários fatores que agregam esse produto, o custo fixo, o custo variável, que na maioria das vezes não é embutido no produto, então, na maioria das vezes o empresário se engana, e nós como contador, eu não sei se é medo, sabe, o Dias Rosa, ou, não sei bem qual é a mentalidade da maioria dos contadores que não se valorizam a ponto de saber fazer um contrato sobre os seus honorários, né, então, acaba seguindo o padrão, né, eu cobro X e Dias Rosa cobra Y, qual é o melhor, não sei qual é o que é o melhor, eu sei que o meu é esse preço, então, eu não posso me balizar pelo seu trabalho, que o meu trabalho pode ser totalmente diferente do seu, então, assim, eu acho que é isso que os nossos colegas precisam aprender a se valorizar, a saber se vender, que eu digo que a profissão que outro dia eu escutei, que uma profissão que sempre está em qualquer profissão, seja contador, seja advogado, seja engenheiro, seja médico, é de vendedor, a gente sempre, a venda, ela está, não vender diretamente, mas eu tenho que saber como me vender, como vender o meu serviço para o meu cliente, então, eu acho que ser vendedor, ela é essencial em qualquer profissão, e eu acho que nós contadores, eu me incluo nessa, não sabemos nos vender, né, então, eu acho que a pandemia mostrou muito essa valorização da classe contábil, eu acho que, ou foi um divisor de água mesmo, de as rodas. É bem interessante, né, Sandra, nesse sentido, quando você fala, porque o que acontece, quando a gente começa, então, nós estamos agora, nessa live de hoje, nós estamos fazendo, como o Papo DR, dia de segunda-feira, então, estamos fazendo em comemoração, também, o nosso dia do empresário contábil, que é dia 12, então, é algo para a gente repensar, também, como empresário contábil, será que eu faço os meus custos também, os custos da minha empresa contábil, né, será que eu faço a departamentalização, será que na hora que eu vou fazer minha formação de preço, eu levo em consideração algumas variáveis, porque precificar serviço é muito complicado, a gente sabe, mas, bem, eu digo assim, que é muito complexo a gente precificar serviço, porque a gente, muitas vezes, precifica por hora, e quando vai precificar por hora, a gente acha que vai gastar uma hora, mas gasta bem mais, ou, às vezes, gasta menos, ou também tem aquela questão, eu gosto muito de dar um exemplo bem simples, você vai contratar um mecânico lá, o mecânico faz orçamento por hora, mas o funcionário do mecânico lá, ele tendo funcionário, ou tendo serviço, ou não tendo serviço, o custo vai ser o mesmo, e agora, como é que eu vou fazer por hora, mas eu não pago por hora, né, então são coisas que, é muito complexo nesse sentido, mas, que não é difícil, não é assim, não é que, impossível que a gente faça, né, então, quero até dizer aqui, alguns comentários, está chegando aqui, Genilto, né, falando sobre, perfeito, a nossa profissão é muito dinâmica mesmo, né, se faz necessária atualização constante, né, um grande abraço também, dona Salete, mandando um abraço aí pra gente, né, dona Salete, a nossa presidente do Conselho Regional do Contrablar, daqui do nosso estado, né, então, mandando um grande abraço, 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 mandando um abraço aí pra gente, né, dona Salete, ela não perde nenhum papo DR, certo, sempre ela está aqui conosco, né, eu já sei, e quando eu não vou fazer papo DR, porque eu tenho o tempo que eu passo a fazer, ela pergunta, cadê o papo DR, Rodrigo? Por isso que eu digo que foi uma eleição justa, vou agora puxar o saco da minha amiga, porque realmente ela mereceu, ela merece estar onde ela está, por tudo isso aqui, né, que ela sempre nos acompanha, seja você, seja eu, seja quem for da classe contábil, ela sempre está lá prestigiando, qualquer um que seja da área contábil, então assim, mais do que merecido, minha amiga, você está no lugar onde você deveria estar mesmo, viu, conte sempre comigo. Joelso também está aqui conosco, né, Joelso sempre está conosco, ele é de nosso contador aí de instância, Leila, Linde, Paulo, Felipe também é outro que sempre está aqui conosco, Jesus, Tiziane, Rômulo, Pereira, né, tem até outro comentário aqui, ó, Abdias, contabilidade, fala, as empresas quando contratam o escritório, geralmente, no pacote vem o fiscal, DP e o contábil, porque como você mesmo está falando, a questão daquele contrato padrão, né, o contábil é o mais valioso, e o mais barato que temos, de termos tributários, mas as empresas ignoram, não querem, ou seja, as empresas não querem contratar o contábil, aí Abdias, eu já faço novamente aquela mensagem, repito lá, anota aí, artigo 1179 do Código Civil, o que é que acontece? O empresário não tem opção de contratar ou não a contabilidade, ele tem obrigação, certo? Então, tá lá, a empresa, ela é obrigada a ter um sistema de contabilidade, então, olha um artigo aí, que justamente reforça, porque você conhece na legislação, algum artigo que obriga a empresa a ter determinado, vamos dizer assim, tem um advogado sendo contratado para a empresa? Não, mas o contador você tem, tá lá o Código Civil, por isso que muitas vezes, quando existe fiscalização do Conselho de Contabilidade, ele te pede logo o quê? Cadê a contabilidade? Tá lá no Código Civil, obrigada, a gente precisa tirar essa ideia de que a empresa do simples não precisa ter contabilidade, e eu fico muito, é uma tecla que eu bato bastante, certo? Então, por isso que eu gosto muito de repetir, artigo 1179 do Código Civil, a exceção a essa regra chama-se microempreendedor individual, ou o pequeno produtor rural. Tirando isso, todo mundo é obrigado a ter realmente contabilidade. E mesmo que não seja, mesmo que não seja, eu acho que você, é uma confiança que você tem no que você está fazendo, eu acho que a contabilidade, ela não tem, é exatamente o que você está dizendo, não é eu querer, eu tenho obrigação, e aí, cabe a nós contadores, fazer isso com o nosso empresário, fazer que eles identifiquem que a contabilidade é o coração da uma empresa, uma empresa, uma empresa como você mesmo falou, não estou desmerecendo as outras profissões, mas ser contador não é qualquer pessoa que pode fazer a contabilidade, tem que ser um profissional da área, capacitado, e que tem o registro no Conselho Regional de Contabilidade, então assim, é um privilégio, e a gente viu aí na pandemia, como nós fomos importante, essencial, então gente, o que eu digo é que vocês, revejam os contratos, que vocês comecem, não queiram se balizar pelo outro colega, seja o seu, é precificar serviço, ninguém pode precificar o meu serviço, só quem pode sou eu, porque eu sei o que eu sou capaz, então vocês sabem, conhecem o cliente de vocês, então eu acho que é uma mudança, e essa mudança não dá mais para ser para outro dia, tem que ser hoje, agora. É isso mesmo, e assim, e a valorização justamente depende, muitas vezes, dessa postura nossa, é tanto que o Abdias até está comentando aqui, eles até contratam o contábil, mas dificultam o nosso trabalho, não mandam documentos, eles ignoram, vou falar outro artigo então, se ele ignora certamente, ele deve ser do Simples Nacional, pega lá o artigo 29, da lei 1, 2, 3, quem faz curso comigo de Simples Nacional, sabe que eu falo desse artigo, no artigo 29, está expresso as situações, que as empresas são excluídas do Simples Nacional, por um prazo mínimo de 3 anos, 3 anos, eu sou excluído, e os próximos 3 anos, eu não posso estar no Simples Nacional, e um dos motivos, é não ter o livro caixa, aí tu pode dizer, não professor, mas eu não tenho acesso ao Estado bancário, eu faço o livro caixa, aí o artigo diz bem assim, ou possuir o livro caixa, mas não permita a movimentação, a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, ou seja, o fato do contador, não ter acesso ao extrato bancário, para que possa fazer a contabilidade, possa fazer o livro caixa, vamos dizer assim, certo, o seu cliente, ele pode ser excluído do Simples Nacional, pelo prazo mínimo de 3 anos, aí tu pode se questionar o seguinte, não professor, mas isso não existe, existe, eu ministrando aula de Simples Nacional, lá no Brasil todo, eu vejo Estados, excluindo as empresas do Simples, porque não tinha, o extrato bancário, sendo reflexo lá no livro caixa, certo, então tome muito cuidado, por isso que eu sou muito defensor, de ter realmente isso, até a Bidias colocou até aí, exatamente isso mesmo, são as empresas do Simples, então pega esse artigo aí, eu vou repetir, artigo 29 da lei 1, 2, 3, e mostra para o seu cliente, Bidias, mostra isso mesmo, porque é um risco que estamos tomando, eu acredito, Sandra, que esse eu acho que é o maior desafio para a nossa profissão, eu acho, o empresário disponibilizar a movimentação financeira dele, eu acho, por isso que assim, eu sei que o que eu vou dizer aqui, muitos não vão gostar, por isso que eu sou muito a favor da contabilidade interna, porque quando ele vai para o escritório, muitos empresários não confiam, de entregar toda a sua documentação, eles ainda têm, por isso que eu digo, para ser contador da sua empresa, eu tenho que ter confiança, eu preciso confiar, eu não sou só um contador para emitir guias, então assim, parte já do pressuposto que a pessoa que é meu contador, que a gente sabe que contador acaba sendo psicólogo, então a gente, na maioria das vezes, o cliente vai para o seu escritório, acaba falando do casamento, do filho, do não sei o que, não sei o que, e a gente acaba sendo, então eu acho que passa uma relação de confiança, então, e muitas das vezes, eles não querem mesmo, eu sei que eu tive alguns, alguns sacrifícios, mesmo com contabilidade interna, de empresário de dizer que, mas você não pode estar mostrando o extrato bancário, porque isso é uma coisa, gente, mas extrato bancário, eu não posso fazer a contabilidade correta se eu não tenho os dados corretos, então assim, então a gente precisa que o empresário tenha essa consciência, até porque a Receita Federal agora, se você não mostrar de certa forma, a Receita Federal está pegando isso, então não adianta você esconder, porque a Receita Federal, se você não legalizar isso, ela vai em algum momento fazer você legalizar o que está saindo, que não está contabilizado. E outro problema que a gente pode ter muito, Sandra, com relação a isso, é o que a gente está nesse momento agora, que precisa fazer a declaração do COAF, então, até aproveitando esse momento, já que a gente entrou nesse assunto, aqui no CRC Sergipe, nós vamos ter um curso que é justamente desmitificando a DME e o COAF, então quem tiver interesse, vai ser ministrado por mim, então quem tiver interesse, acessa o site do CRC Sergipe, faz lá a sua inscrição, vai ser dia 17 de janeiro, das 14h às 17h. Vai ser ao vivo ou presencial ou vai ser online? Não, esse vai ser online, vai ser online, vai ser online esse curso. Nesse curso a gente vai falar sobre a DME e vamos falar sobre o COAF, até aproveitando, aproveitando que eu estou falando também, digo, nós temos os cursos da Diaz Rosa, nós vamos ter o curso agora sábado de ICMS diferencial dialíquita, vamos ter um curso de formação de preço, de tanta gente pedindo, então a gente vai fazer um curso de formação de preço, esses dois vão ser ministrados por mim, e vamos ter o curso de fechamento de E-Social, DCTF Web, Perder Compra Web e vai ser justamente com o Fernando Sampaio. Então, nós temos aí vários, vários cursos à disposição de vocês, temos os cursos da Fundação Brasileira de Contabilidade, acessa lá o site da Fundação, faz sua inscrição, certo? Mas o objetivo aqui do Papo da R não é fazer divulgação de curso, foi porque o assunto acabou trazendo DME, acabou trazendo COAF, mas o objetivo aqui é trazer justamente esse desafio. Então, aproveitando, quem está em Sergipe, no dia 12, nós vamos ter totalmente de graça também um evento em comemoração no dia do empresário contábil, que vai ser no SEBRAE, então quem tiver interesse, entra no site do SESCAP e faz aí sua inscrição também, certo? Então, vai ser justamente um café da manhã, não um café da manhã da manhã não, um evento para discutir alguns assuntos referentes à nossa profissão e comemorar também. Então, olha quantos eventos aí nós temos, né? A gente está justamente à nossa disposição. E eu digo, né, Sandra, é um grande desafio ficar, ter informação. Sabe o que eu já escutei, Sandra? De colegas da profissão, meu cliente não manda o status bancário para mim, porque ele disse que se eu ficar sabendo quanto ele ganha, eu vou aumentar meus honorários. mas eu acredito, eu acredito que a gente ainda tem... Por isso que eu sempre falo, às vezes eu estou brincando com os colegas e eu falo assim, cada empresário merece o contador que tem e cada contador tem o empresário que merece, né? Então, assim, ou a gente se valoriza ou esses empresários vão sugar de nós e nunca vão nos valorizar. Então, eu acho que a gente precisa saber o quanto a gente investe na profissão. Olha aí quanto você está falando aí. Para mim, ter uma grande contabilidade hoje, eu preciso ter conhecimento, eu preciso estudar, investir em educação, eu preciso investir na parte de TI, tecnologia, eu preciso investir em pessoas qualificadas, não só eu treinar, mas eu preciso treinar o meu profissional que trabalha comigo para poder atender os meus clientes com zelo, né? E preciso, olha quanto, se você for ver o quanto um profissional da área contábil hoje, um profissional da área contábil, ele não pode se ter o luxo de não ter um sistema qualificado para trabalhar. Quanto é que é um custo de um sistema para você ter um custo de um sistema que eu te digo assim, bom que você possa ter hoje para te auxiliar, né? Então, é nesse ponto que você precisa ver se esse cliente que está com você vale a pena estar com você, né? Fora as dor de cabeça. Outro dia eu escutei, meu esposo estava falando com alguém e eu escutei, eles estavam atrás de um contador para fazer uma auditoria. E quando eu escutei, estava passando, eu escutei e o cara chegou e disse, não, mas não se preocupa não, que o contador, a gente encontra, ele faz uma auditoria por um preço bem baratinho. Acho que na época ele falou 500 reais, uma coisa desse jeito. Eu fiquei tão indignada que eu disse, meu Deus, será que vai encontrar realmente um profissional? E eu falei para o meu esposo, olha, cuidado, que esse profissional que você está dizendo que está fazendo, pode não te dar o resultado que vocês querem. Então, assim, se é para fingir que fizeram auditoria, beleza, porque um profissional que possa fazer uma auditoria decente na sua empresa, jamais vai cobrar esse valor. Então, assim, você vai fingir que teve um contador que passou e fez lá o trabalho para vocês. Então, assim, e não tem como um profissional pegar e fazer uma auditoria de quatro anos por 500 reais, que seja um ano, não existe isso. Então, é aí que a gente precisa se valorizar. Então, como nós estamos a dia 12, o dia do empresário contábil, então, tira isso como reflexão para nos decidir quando for fazer um contrato que a gente repense se vale ou não. E uma coisa que eu gosto muito de falar quando eu estava falando isso, Sandra, sabe o que é? Às vezes, a gente já começa que é um, eu digo assim, é uma mentalidade que a gente muitas vezes está tendo relutando para poder mudar, que é quando a gente diz assim, ah, eu atendo o cliente, ele diz que vai para a empresa dele, eu atendo o outro, ele diz que vai para a empresa dele. Agora, a gente vai para o escritório, a gente já começa a se tornar menor dizendo, eu vou para o meu escritório de contábil, não, eu vou para a minha empresa contábil, eu sou empresário contábil, então eu faço a sua gestão, eu faço a sua contábil, mas eu tenho a minha gestão também para fazer, eu tenho os meus clientes para tomar conta, eu tenho os meus funcionários para tomar conta, eu tenho uma empresa para tomar conta, então, e é só que a gente já começa a trazer o quê? Já querer trazer uma ideia menor, de dizer, não, é o seguinte, eu vou para o meu escritório de contábil, como outra situação, que eu não sei se já passou por vocês aí, até comenta aí, se vocês coloquem sim, se vocês já passaram, a pessoa chega, o empresário muitas vezes, dependendo, procura você, faz a pergunta, aí, tomou seu tempo lá, aí foi para outro, tomou o tempo do outro, foi para o terceiro, tomou e vai para o quarto, diz, olha, já consultei fulano, fulano e fulano, eles disseram que vão fazer assim, aí você vai cobrar mais barato que eu já estou trazendo para você o que os outros disseram, né, então, às vezes acontece isso também, né, de ficar pegando somente informação nossa, para levar para o outro, e leva para o outro, e não contrata você, né, então, cadê a nossa valorização? Exatamente, eu digo, três pontos que eu digo que é um desafio hoje para a gente, da área contábil, são, é a precificação, né, esse contrato de serviço que nós precisamos, é, ter uma consciência melhor de como cobrar os nossos honorários, né, e a valorização, como você mesmo falou aí, do, de ser empresário, não mais um escritório de contabilidade, né, nós nos, nos vemos, mesmo como um empresário da área contábil. A era da informação hoje é uma coisa que, que eu acho que a evolução foi tão rápida, né, uma coisa que a, a pandemia nos trouxe, que era uma coisa que poderia levar dez anos, ele, ele antecipou isso com uma rapidez muito grande, e eu acredito que tem muitos empresários contábeis, né, colegas, que não estavam preparados para essa mudança, então eu acho que são pontos que a gente precisa pensar, como é, como é que isso está dentro da, dos escritórios, dos, nossas empresas contábeis, né, como é que isso daí está sendo, é, é, fortemente, como é que eu posso dizer, é, visto, fortalecido, né, visto, né, mapeado, né, a gente precisa mapear isso também, né, né, e a contabilidade digital, né, que eu acho que são três pontos que hoje a gente precisa, é, o empresário contábil, eu não digo que os escritórios maiores, que eu acho que eu estou falando, é, de 90% da, do, do empresário contábil, né, é, eu acho que 10% ele tem um, ele consegue, eu me digo que eu sou uma privilegiada, né, então, assim, mas eu sei que se a gente for para a realidade mesmo, do nosso profissional, a gente sabe que que eles não têm esse recurso todo, até porque como a gente sempre está batendo aqui na tecla, de que o, o profissional, o empresário, ele não valoriza o contador, né, ele, ele sempre é o último, eu sei que nessa crise da pandemia, eu sei que tem muito colegas nosso, que ficaram sem receber, né, porque o empresário não tinha, mas ele tinha dinheiro para pagar o advogado, ele tinha para pagar outro tipo de profissional, mas a contabilidade tem que esperar, né, até porque ele que está vendo, ele está vendo que eu estou com, com dificuldade, e a gente é sempre colocado para terceiro plano, né, então a gente precisa mudar isso, né, dentro da, do nosso escopo de negócio, né, a gente precisa saber que nós somos fundamentais e o empresário, ele tem que saber nos valorizar. É isso mesmo, até aproveitando os comentários aqui, o Mercedes está até falando, o contador foi valorizado na época do imposto de renda, né, o Jonas também falou que várias vezes acontece essa questão de só poder ficar perguntando e levando a informação para o outro, o Felipe também está falando sobre valorização do contador, pois o contador ajuda os empresários com os ajustes que deve ser feito, né, ele também coloca sem contador a empresa não cresce, né, e é justamente isso, então a gente sabe, a gente sabe do nosso potencial, a gente sabe realmente da nossa importância para as empresas, só que às vezes a gente não passa essa importância, e aí se a gente não passa essa importância, a gente não vai ter valorização nunca, porque se a gente não se valoriza, ninguém vai nos valorizar, então isso é um reflexo disso, né, porque o quanto mais eu consigo pagar menos, e quando eu falo valorização, não é só no financeiro, não, é valorização de uma opinião, a gente sabe muito bem o quanto nossa profissão, nós temos tido valorizações, vamos ver, aqui mesmo no nosso estado, muitas vezes a gente não era tão escutado, hoje nós temos reuniões com a Secretaria da Fazenda, reunião com o município, a procuradoria procura a opinião nossa, mas o que? Isso prova o que? A valorização nossa também, então não é só valorização financeira, mas valorização de opinião, nosso cliente confiar na gente, né, então é justamente isso que a gente faz, a Bidias até colocou, eu sempre pergunto se é conselho ou consultoria, para poder perguntar se vai cobrar, como o conselho é de graça, eles acabam escolhendo, aí daí eu aconselho ele procurar um profissional contábil para fazer uma consultoria, né, então até, pessoal, aí você pergunta para o cliente, você quer o conselho ou consultoria, aí o cliente vai lá e diz, não, eu quero um conselho, então eu te aconselho contratar um profissional para fazer uma consultoria, aí você paga, né, gostei, meu Bidia. Mas será que a gente está sabendo nos vender, o Dias Rolio, né, isso mesmo, eu acho que a gente sabe nos vender, eu acho que isso daí é uma coisa que nós contadores, e eu me incluo nessa, como eu já falei lá atrás, é a gente não sabe se vender, né, a gente, um advogado chega numa reunião, ele sabe muito bem vender o peixe dele, nós contadores, temos todos, nós que fazemos os contratos que eles assinam, e quem ganha é o advogado, né, então assim, olha, não estou desprezando outras profissões, mas eu preciso valorizar a minha, né, então assim, que os outros são importantes, não me interessa, eu sei que eu sou muito importante, numa tomada de decisão dentro de uma empresa, né, como eu sei quando o investidor precisa investir, quando é que ele não precisa, o que que ele, o que que ele perdeu por fazer um, um, uma compra desnecessária naquele momento, ou como ele vendeu e teve um prejuízo, isso eu sei, porque eu tenho isso nas mãos, eu tenho os dados nas mãos, então assim, eu sei o quanto eu sou importante dentro de uma empresa, então nós contadores temos que ter essa confiança no que a gente estudou, no que a gente aprendeu e pela nossa vivência, então eu acho que tem muita gente aqui, né, colegas, que tem uma experiência que é fantástica, então assim, que a gente sabe que a gente precisa botar o empresário na parede dizer o quanto nós somos importantes dentro de uma empresa. Isso mesmo, né, Sala, estamos chegando no final, já vai fazer uma hora já que estamos aqui, já, eu quero te fazer a seguinte pergunta, Sala, recentemente, agora em janeiro, então eu quero dizer os parabéns por ter assumido a presidência, né, da Fundação das Leiras de Contabilidade, tem como tu falar um pouquinho mais da fundação e dizer como nós, contadores, podemos estar mais próximos, podemos estar, ter informações da fundação para que tu possa justamente disseminar esse trabalho muito bem que vocês vêm desenvolvendo na fundação aí para todo mundo? Eu digo assim, que fora a educação continuada, que a gente é o grande foco da Fundação Brasileira é qualificar os profissionais e a gente teve muitos cursos que foram gratuitos, a gente teve muitas lives, a gente trouxe muitos profissionais qualificados para estar transmitindo conteúdo como você, Dias Rosso, né, são parceiros iguais a você que a gente está à procura, né, mas o que eu posso dizer é que a fundação está com algumas novidades que está trazendo para essa nova gestão e eu sei que vai trazer coisas muito boas para a classe contábil que eu não posso falar agora porque a gente está em construção, mas se prepare que a gente está trazendo muitas coisas novas, mas eu digo para aqueles profissionais que queiram tenham disponibilidade de dar curso como você, né, que queira fazer parceria com a fundação, é só entrar no direct da, no meu direct pessoal ou da da FBC, né, passar currículos, a gente está fazendo avaliação de currículos para profissionais que queiram ministrar cursos como você, Dias Rosas foi um grande parceiro nosso, né, que trouxe grande potencial para a fundação, então assim, como o Dias Rosas que era uma pessoa que eu não conhecia, mas ele sempre foi muito conhecido no Brasil inteiro, né, a gente conseguiu manter isso, né, então eu acredito que aqui, aqui dos 16 profissionais que estão aqui e que passaram, a fundação também tem dado oportunidade a outros profissionais da área contábil, como você sempre disse, hoje a gente pode ser um tributarista, a gente pode entrar na área de controladoria, a gente pode entrar na área contábil, né, fiscal, então assim, DP, então assim, quem tem esse, essa facilidade de administrar cursos, então é só entrar em contato com a fundação, porque esse é o grande vilão da fundação brasileira, é qualificar o profissional e trazer esse profissional também para estar se agregando à fundação, transmitindo seu conhecimento, então, estou à disposição, é uma alegria ter assumido a fundação brasileira de contabilidade, né, eu venho há quase 20 anos junto com a fundação brasileira de contabilidade, então eu sei o quanto a fundação cresceu, o quanto ela precisa ainda crescer, e eu fiquei muito honrada pelo convite, né, de estar hoje à frente da fundação, e ser do estado de Sergipe, né, hoje nós podemos dizer que o estado de Sergipe foi privilegiado, né, eu acho que pode ser que nunca mais aconteça o que aconteceu, né, Aécio como presidente do Conselho Federal de Contabilidade e eu da fundação, então assim, eu acho que o estado de Sergipe está muito bem representado e trazendo coisas, o que eu puder trazer para o estado de Sergipe, Dias Rosas, pode ter certeza que eu vou fazer qualquer coisa que a gente possa valorizar mais o nosso estado, então eu fico à disposição dos nossos colegas contadores, né, não só daqui do estado de Sergipe, mas do Brasil inteiro, mas claro que a gente acaba puxando a sardinha um pouquinho aqui para o meu estado, né, faz parte, eu gosto muito de dizer assim, geralmente cada um, vamos dizer assim, quando você tem um presidente do Conselho que é professor, então ele puxa, tem muito essa parte de treinamento, quando é de outra área, então sempre tem isso, né, então é normal, é natural, né, da natureza mesmo, o pessoal está até colocando aqui, mandando abraço, dona Salete, professor Josué, né, você também aí mandando um grande abraço, professor Josué, ela é de São Paulo, certo, ele ministra muito a parte do SPED fiscal, está muito conosco, ele faz toda a parte também de Excel, né, importação de Excel, Felipe falando muito aí do reconhecimento nosso, né, tanto nos jornais, nos jornais locais, né, como aqui no estado de Sergipe, né, é bem interessante, dona Salete também mandando um grande abraço, então é justamente isso, né, então a educação, eu gosto muito de dizer o seguinte, a educação transforma as pessoas, né, então não é fácil estudar, a gente sabe que não é fácil, nossa profissão muda toda hora, eu já tive cursos que na terceira aula eu tive que dizer, pessoal, o que eu ensinei no primeiro dia de aula não existe mais, esquece, esquece, então assim, e é muito interessante, assim, imagine esse desafio para quem é o empresário contábil, porque o empresário contábil ele acaba tendo todo esse leque e que você precisa gerir também, né, então você precisa saber do fiscal, um pouco do fiscal, do contábil, do DP, tudo, tudo, tudo isso, e também trabalhar nessa parte de gestão, né, então de fazer minha gestão da minha empresa contábil, né, então é bem interessante isso. Sandra, antes de eu pedir para as considerações finais, né, deixar a sua mensagem final, sempre no final do nosso papo dela a gente tira uma foto, certo, então vamos tirar, eu vou só desativar aqui os comentários só para a gente tirar a nossa foto aí, certo, cada um tira a sua foto, marca aí a Sandra, marca a fundação e marca aí a Diazosa, vamos lá tirar a nossa foto, pronto, ok, vou reativar aqui os comentários, certo, pronto, reativei, é genio, está aí também me mandando um grande abraço, né, então o Genilto, agora é o nosso vice-presidente da Educação Profissional Continuada, né, aqui no Estado do Sergipe, né, seja bem-vindo, né, Genilto, aí, né, nessa nova, novo desafio, né, mas sabe que pode contar conosco, né, o CRC sempre, né, eu gosto muito de dizer, o CRC e o Sergipe sempre foi parceiro nosso, né, os outros CRCs também aqui, sempre está aqui conosco, então já vi aqui pessoas aqui do CRC, Acre que passou, já vi o pessoal do CRC, Tocantins, Pernambuco, aqui tudo, passando por aqui também, então quero dizer assim, para todos vocês que a temporada de Papo DR, ela retorna agora em 2022, então hoje o nosso primeiro Papo DR foi justamente com o Sandra, né, nossa presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade, e como sempre, vocês sabem que ele é quinzenalmente, então na Diazosa nós temos dois projetos, um que é o Papo DR, que acontece quinzenalmente às 20h38 aqui no nosso Instagram, e às quintas-feiras também quinzenalmente nós temos o Hora DR, que são vídeos curtos, que são publicados no nosso canal do YouTube, então fiquem à vontade, o nosso último foi justamente sobre o sublimite do Simbis Nacional, que houve mudança para 2022, então acompanha aí, se puderem se inscrever no nosso canal do YouTube, que é Diazosa, se inscreve também no canal do YouTube da Fundação Brasileira de Contabilidade, porque nós estamos juntos, o nosso desafio da nossa profissão é justamente trabalharmos na nossa valorização e educação continuada para todos, porque é com a educação que a gente transforma e a gente tem valorização. Então nesse final, Sandra, eu deixo para que tu faça aí a nossa mensagem final, né, que é a mensagem que tu passa para os empresários contábeis aí, nesse dia 12, né, que é o dia do empresário contábil, e você que está em Sergipe, como eu disse, no dia 12, no Sebrae Sergipe, então uma parceria do Sebrae e o Sescap, também vai ter justamente o nosso, a nossa comemoração em dia do empresário contábil, então quem quiser faça a sua inscrição aí no site do Sescap Sergipe, totalmente gratuito, e conto com a presença de vocês lá, também de forma presencial, certo? E nosso curso lá do CRC Sergipe, de DME, DME Coaf, e quem tiver interesse, você verifica também aí o nosso site da Dias Rosa, que tem alguns treinamentos para vocês. Sandra, contigo. Antes de mais nada, gostaria de te agradecer pelo convite, né, Dias Rosa, que foi um prazer estar aqui com você, eu sei o quanto você se dedica à educação continuada, e eu sei que sem educação a gente não consegue mudar esse país que a gente vive, né, então a gente precisa estudar para se transformar. E o que eu digo para os empresários, que lute, que eu sei que não é fácil para a gente que é da área contábil, mudar a cabeça desses empresários, mas eu acho que a gente precisa sim mostrar o quanto a nossa profissão é importante dentro de uma empresa. Então, o que eu posso dizer é que a Fundação Brasileira de Contabilidade está aqui para ajudar vocês, naquilo que for preciso, que a gente possa trazer algum conhecimento, que a gente possa trazer um curso onde a gente possa falar para os empresários, a importância do contador dentro de uma empresa. Então, assim, o que eu digo é que vocês lutem, não deixem que os outros decidam quanto é que vocês merecem, quem sabe o quanto vocês merecem são vocês. Então, Dias Rosa, eu só tenho que agradecer muito pelo convite, e você sabe que a Fundação está à sua disposição, não só para você, mas para qualquer pessoa da classe contábil, e pode contar comigo sempre. Ok, muito obrigado, pessoal, muito obrigado, Sandra, eu que agradeço aí por ter aceito o convite, porque eu sei que nesse início de ano sua agenda está muito apertada, hoje foi um dia também bem atropelado de agenda sua, mas assim, eu agradeço mesmo essa disponibilidade de estar conosco, aquela questão, a gente está sempre perto de pessoas que são iluminadas, que nos traz justamente o reflexo do nosso dia a dia, então é esse desafio que a gente passa. Então, um grande abraço, pessoal, um grande abraço, Sandra, graças a todo mundo, e até a próxima. Até a próxima. Tchau,